Abre o olho, bebê. Não, não sou louca. Nossa, essa... Não na minha boca não, velho. Fala, galera linda do meu coração. Olha onde estou hoje, no meio do mercado. Viemos comprar coisas. Hoje vai rolar um desafio nesse canal. Só que é um desafio que eu já estou... Meu estômago já está dando um embrulhozinho aqui. Porque vai ser o quê? Coma ou passe no corpo. De que vai se consistir esse vídeo? Vamos juntar várias comidas. Quem conseguir engolir, top. Ponto pra você. Quem não conseguir engolir, vai ter que passar no corpo. Então assim, eu sei que eu vou tentar engolir. Só que... Enfim, eu vou tentar engolir. Obviamente. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai comprando. E depois... Ah, o óleo de sódio. Ai, não. O grupo de atum, velho. Ah, não, mano. O grupo de atum. Vai ter que vestir. Uma delícia. Mano, o óleo... Eu lavei meu cabelo hoje, tio. Mano, qual que é aquele negócio que é quando vai na boca? Água de salsicha também. Água de salsicha. Não, ô, não vai dar. Vamos fazer o seguinte. Eu gravo vocês. Não, 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 não. Quem vai se ferrar nessa brincadeira ainda você? Que, né? Homem? Ai, ali, fala do negócio. O que é isso? Mano, eu não sei. Mas eu sei que isso aí eu não enfio na boca nem ferrando. Nossa, cara. O que é isso? Piclis em conserva. Mas isso não é um piclis. Não, aqui tem cenoura. Não, isso não é piclis. Faz isso. Então, galera, chegou o grande momento que a gente fez. Temos uma lista aqui que tem todos os nomes e números. E aqui temos o sorteio. Vai ser por sorteio. Dá um exemplo. Tirei o númerozinho aqui. Quinze, leite moça. Já pode valer. Ou seja, vou comer o leite condensado. Caso eu não consiga comer, ele será derramado sobre o meu corpo. E minha cabeça. Se você conseguir comer... Se eu conseguir comer... Vira em mim. Vira no adversário. Entendi. Quer, né? Entendi. Então tá bom. Nossa, mas você arrastou nas coisas, né? Bom, então, vamos começar. Quem começa? Para aí. In, perna, estresse, in, já. In, você que começa. Eu começo. Oi, eu tô com muito medo. Ela veio no cabelo hoje. Tá, vou começar. Tá. Espera, calma, calma. Nossa, eu tô com dor de estômago. Só de pensar. Dessete. Salsicha. Que perda. Eu vou vomitar, mano. Tô com estômago muito ruim. Mano, é salsichas. A vinagrete. Mas calma, eu tenho que beber o líquido ou comer o maçã. Não, come uma salsicha. Ai, abri. Que cheiro, mano. Nossa, mano. Sente o cheiro disso. Ele derrubou a perna dele. Isso cheira muito ruim. Sente o cheiro disso, sério. Eu tô sentindo. Eu não vou conseguir comer isso. Vai sim. Não, então pode já virar em mim. Ai, eu vou me sujar, eu, mano. A salsicha não sai. Mas tá bom. Tá bom. Deixa a salsicha aí dentro, mano. Mano. Mano, tô falando sério. Oh, tem vinagre. Não, mano. O cheiro é muito ruim. Nossa, eu tô com muita ânsia, mano. Mano, olha o meu cheiro. Eu não quero sentir. Tá muito ruim, mano. Tá, vai. Treze. Doce de leite. Mano, olha. Eu sou muito foda. Eu peguei doce de leite. Eu peguei doce de leite. Você tá brincando. Não, peguei treze aqui, ó. Agora eu vou comer meu doce de leite aqui, feliz. Pera, se você conseguir comer... Quem que não vai conseguir comer doce de leite? Não, tá. Mas isso vai virar isso em mim. Hum. É? Delícia. Nossa, sem desperdício. Que delícia. Que delícia. Ô, mas você não vai se ferrar em nenhum momento, velho. Mas é... É... É o jogo é a sorte. Não tem problema. Mano, eu juro que eu tô torcendo pra você pegar uma coisa muito, o osso, velho. Como é que você pega pimenta e vomite? Mano, tá caindo doce de leite aqui. Não, tudo bem. Mano. O cheiro tá muito ruim, cada um balde. Por favor, por favor, por favor. Vai cair doce de leite, por favor. O que é isso, Carol? Dois ou cinco? Cinco. Óbvio. Dois é o contrário de cinco, né? Cinco. Pimenta calabresa. Olha o formato caindo. Olha ele vindo. Ó quem vem, ó quem vem. Gente, olha isso, olha isso. Vem no olho. Ó quem vem. Desviou. Desviou. E é gol. Tá, vou colocar um pouco na mão e tenta colocar na boca, é isso, né? É. Ó, vê se tá justo. Tá. Come. Como? Mano, mano. Mano. Eu tô adorando esse jogo que eu tô limpa. Mano, é... Ah, mano, nem é tão ruim, assim, isso aqui na cabeça. Mas tá apimentada. Então, joga fora e daí eu jogo em ti. Não vai te matar por causa disso. Pô, bem, bem, nada. Mano. Nossa, você cuspiu no meu pé. Olha pra mim, Carol. Nossa, velho. Mas, gente, sério, isso não tá dando certo pra mim hoje, vai. Eu devia ter desligado o celular. Quinze. Sem zoeira. Quinze. Leite moça. Mano, eu juro pela minha morte que não é combinado isso. Ai, que delícia. Que delícia. Que delícia. Que burra. Nossa, faz muito tempo que eu não comi leite condensada sem por... Como eu consegui comer? Nossa, velho, mano. Nossa, velho, mano. Mano, mano. Para. Para. Ai, mano. Mano, Carol, tá... Ai, demais isso, mano. Eu juro, eu vou mostrar, porque é capaz de dizerem que eu tô roubando. Ó, tá aqui a fichinha. Eu acho que eram as duas únicas coisas boas que tinha. Eu posso abrir um pouco o meu rosto? Claro que pode. Ai, eu senti uma salsicha. Mano, que absurdo, gente. Mano, juro que não é catarro, gente. É o leite condensado, eu não tenho o leite caindo. Ai. Calma, calma. Lá vem, quer ver? Quer ver? Vai ser, sei lá, molho nuclear, quer ver? Onze. Onze. Café. Ah, vai ser café com doce de leite, tá? Tem uma colher... Que isso, mano. Você ficou com demais. Tá, bem. Mano, eu vou fazer ela. Eu não tô fazendo as coisas pra embolir, só pra você se ferrar. Gente, apesar que eu tô fazendo drama, pega em casa, pega uma colher dona de café e feia na boca, por exemplo. É, Carol. Não empiu. É, Carol. Tá, vou tirar. Tá bom? Três. Nesquik. Mano, eu tô tirando todos bons, velho. Eu sei. Tá demais isso aí. Ó, eu juro. Vou até tirar o outro pra ser querida, porque não tá dando. Na moral, vou ser querida contigo. Carol, o que acontece com você? Antes de descer, se trocou uma ideia com Deus. Não sei, velho. Doze. Ameixa. Ih, fudeu. Que isso, que isso. Vai, faz assim, levanta pelo buraquinho que deu. Tenta, tenta conseguir. Deu? Sério? Ai, mano. Sério que deu? De boa? Tranquilo? Ah, não. Tá. Tá bom, eu já... Mano, isso tá gelado. Mano, é sério. Eu nunca tive... Vocês viram que eu tirei de novo pra tentar ser querida, pra deixar alguma coisa boa pra ele, mesmo assim. Agora, meu olho grudou e não abre. Vocês entenderam. Eu não tô conseguindo abrir o olho agora, pera. Ó, deixei um bom aí, que era o Nesquik, que eu acho que eu tinha tirado. Dois. Chantilly! Se deu bem. Boa. E eu me fudi. Exato. Nossa, ou. Que experimenta? Não. Mano, tá muito gostoso. Eu não gosto de Chantilly. Abriu o olho, bebê? Não, não sou louca. Mano, eu tirei o melhor, velho. Mano, esse foi... Nossa, é bem gostoso mesmo. É muito gostoso. Tem gosto de Starbucks. É muito bom. Eu não tava botando fel, achei que ia ser tipo um negócio meio leite. Você tá limpando o olho com o café? Porque só tem café na camiseta. Sete. Sardinha. Nossa. Mano, eu odeio muito sardinha. Tava na hora da sua sorte acabar, juro por Deus. Porque olha pra mim, sério. Não, vinagre foi umas seis vezes o meu olho. Eu já nem consigo mais abrir. Mano, eu não sei se consigo. É, já fica... Não vomita em mim, Carol. Mano, a gente acabou de almoçar. Não vai vomitar em mim, Lec. Uma hora. Mano, meu tênis, velho. Ô. Não consigo. Ô, para de fazer isso, mano. Não, não dá. Não, eu vou dar um gole. Porque se eu tomar meu cabelo, vai ser bem pior. Mano, é muito ruim. Eu sei. Ô, mas não faz isso de vomitar, senão eu vou vomitar no carro. Ela tá se limpando na lista. Vai, eu vou tomar um gole. Porque eu não vou te deixar derrubar isso em mim. Guerreira. Eu não ia virar isso nunca, velho. Nossa, mano. Vai tu. Tá, vai. Oi? Nossa, mano. Eu vou pegar o meu cabelo. Deu bem pouquinho, porque eu tenho dó. Continuando, galera, erros técnicos aí. Tivemos um problema que a minha câmera esquentou. Nossa, eu fiz muito. Uma salsicha, né? Graças a Deus. Um anjo que apareceu nessa vida, mas eu não tinha derrubado, né? É a sardinha, é essa? Nossa, velho. Sardinha. Não, bem pouquinho, porque quem vai vomitar sou eu. Tá, vai, vai, vai. Eu quero terminar isso logo de uma banha. Galera, quem quiser dica depois eu ensino pra vocês. Como tirar o papel. De leite. Seis ou nove? Seis. Molho de alho. Nossa, velho. Eu odeio alho. Eu odeio alho. Vai comer? Eu vou tentar. Porque, mano, olha o meu estado. Eu não consigo mais receber um condimento. Alho não dá. Se tu jogar alho em mim, eu vou desistir. Mas não dá. Isso, calma. Isso aí não dá. Mano. Tá, deu. Mano, eu tô dizendo querida, porque não dá. Senão eu vou vomitar aqui, porque o cheiro tá muito ruim. Ó, os donos da casa chegaram. Não estão aguentando. Tá aqui, porque o cheiro tá podre. Não, ó, quando eu cheguei tava cheiroso. Tava tipo com um cheirinho de café do Starbucks. Tá curtindo, mas agora não tá bom. Agora tá. Vamos lá no seu estômago, forte. Juro por Deus. Tente cheio do meu cabelo. Mano, gente. Tá suave? Nossa, não. Nem o... Oito. Pimenta. Nossa. Tudo que eu me dei bem no início, eu tô me ferrando agora. Mano, eu acho que não é assim não. Eu acho que é a tampinha aqui, ó. Já sejam mais... Ou se não, abre aqui, ó. Na tampa grandona. Ah, é? Porque não é tu que vai comer pimenta, hein? Gastrite. Não, olha. Você vai lá pra mim. Pô, não é pra mim, velho. Não é pra mim. Você jura que... Então, isso é azar no jogo, sorte no amor. Nossa, velho. Então amanhã eu vou encontrar a Angelina Jolie na rua. Porque, velho... E eu que tô com azar no amor, o que que tá acontecendo? Eu tô com sorte no jogo. Olha que legal. Exato. Mano, porque, velho, depois que você assiste esse, ela tirou sequenciado doce de leite, creme de leite. Mano, e eu só fui tirando água de salsicha, vinagrete, óleo... Foi muito bom. Sardinha. Mano, que absurdo, velho. Ardença no ponto e sabor tem e muito. Mano, mano, meu olho, meu olho. Muito, mano. Você vai passar mal depois que borbulha. Olha a sua cara, velho. Nossa, tá trancando minha garganta, velho. Nossa, velho. É, ó, cuida com o olho, pelo amor de Deus. É muito forte. Olha a minha voz. Mudou até a minha voz. 10. Nossa, ela vem, velho. Suco. Ah, suave. E vai, você sabe em quem, né? Você já aceita e deixa jogar na sua cabeça? Vai, vai, vai. Porque, gente, é óbvio. Eu só quero terminar esse negócio, velho. Tá muito fedido e eu tô toda trancada. Eita. Calma, calma. Calma. Olha pra mim, Esther. Deixa eu tirar uma onda aqui, meu. Olha isso. É. 9. Açafrão. Você não vai deixar eu jogar isso em você. Já conseguiu, né? Olha só. Vamos pra ela, minha gente. Nossa, você não devia ter deixado. Isso. Você não devia ter deixado. Oh. Não devia ter deixado. 1. Cobertura de chocolate. Olha, ela tirou. Nossa, velho. Ah, já joga. Já joga. Olha, você quer. Tá vendo? Rindo. Faz um cropping nesse negócio, Matheus, que voa tudo pra frente. Nossa, velho. Agora tem açafrão dentro da cobertura de chocolate. Vem, vem, vem. Vem que eu sou o bolo humano. Nossa, velho. Vira mesmo. Aperta, aperta. Isso tá gostoso. É bom, né? Também curti. 3. Nesquik é teu. Nossa, deu bem. Mano, tudo que cai de pó. Que zoeira, né? Mano, parece que é... Bizarro. Tudo que cai de pó cai nela e tudo que cai de... Eu já falei. Azar no jogo, sorte no amor. Tu deve estar arrasando no amor, que eu tô só... Hum, eu não vou virar tudo. Nossa, isso tá muito bom. Mano, eu juro por Deus, você tá parecendo um arco-íris. Nossa, que cheiro bom. Bom, né? No. Temos mais duas. 4. Molho de tomate. Esse é seu. E você vai conseguir beber e você vai... Ou, tudo. Tudo que foi de líquido... Sabe o que é a pior coisa pra mim? É. Tomate. Eu odeio. Muito. Sério? Eu vou te deixar jogar que eu não quero isso. E pra gente tirar um pouco essa... Essa negrinha de pó e molho aí. O universo não manda na... Aqueles, né? Aqueles. Nossa. Essa... Não na minha boca não, velho. Foi no meu olho, velho. É que eu perdi o controle, velho. Eu já escolhi pra não pegar a minha boca. Galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se inscreve nesse canal maravilhoso. E se bater 100 mil likes, a gente faz a parte número 2. É isso. Obrigada. Amo vocês. Beijo. Gentezão, eu te ajudo, irmão. Mais uma. Mais uma. Tchau, tchau, tchau.